E aí, galerinha do bem? Beleza? Olha eu aqui, mais uma vez trazendo um vídeo de LigaFly, gente, e dessa vez um vídeo do Valdomiro. Sim, do Vladimir. Era pra ter sido postado ontem esse vídeo, porém, eu tive muito tempo pra fazer a ST, quer dizer, gastei muito tempo da minha vida fazendo a paródia do Aronguejo, e depois eu não consegui gravar vídeo do Thresh, que foi postado segunda-feira. E aí, hoje vamos ter semana, vamos ter vídeo até sábado, na sequência de leis, né, hoje, infelizmente, ao invés de ser o jungle, vai ser o top, e amanhã, e assim vai, e vai, e amanhã o jungle, depois o midi, e enfim, até fecharmos a semana, beleza? A passiva do Vladimir é Pacto Vermelho, a cada 40 de vida adicional que você tem, você ganha 1 de AP, e pra cada 1 de AP você ganha 1.4 de vida. Então, né, bolado demais. Lembrando que não acumula, né, velho? Se tu ganhar 1.4 de vida e acumular 40 desse bônus, não vai acumular mais um pouco de coisa, senão seria infinitamente, você teria infinitos APs e vidas, beleza? Comecei com um tom amplificador, vai me dar 60 de bônus de vida, né, mais 2.87 de vida, que é a vida que eu tenho adicional. E é isso, primeiro skill que eu peguei com ele aqui é transfusão, transfusão quando, nesse raio de que, de alcance, quando você, é, usa, né, a skill em algum inimigo, é, ela vai drenar, né, a vida do cara, vai dar 90 mais 28 de dano mágico, e esse desse dano aí vai voltar 30 de vidinha pra nós, beleza? Ah, depois, essa skill que a gente vai focar em upar, a gente vai upar todos os pontos nela, assim, o máximo que der, deixa ela no level máximo mais rápido possível, porque vai te dar um sustain muito bom. Então, a Lissandra aqui, a Lissandra é chata pra cacete, ela vai ficar tacando esses raios aí nela, mas aí a gente conteria isso só pegando a coisinha, né, velho, um pouquinho de vida, um pouquinho de pá, e vamos embora. Só que o cooldown dela é um pouco menor do que o nosso, então só tem que tomar cuidado pra não acabar, é, tomando mais skill do que esse e tal, beleza? Ah, o bom é que o Vlad não gasta mana, então, você tem essa vantagem, né, de poder ficar usando skill doidado, sem gastar tanta mana, assim. Ficar só no basic aqui mesmo, pegando um pouquinho de coisa, se ela vier, você dá um Q e vaza. Lembrando que não tem problema de você tomar um hit ou um Q dela, já que, além do dano mágico que você vai dar, você vai recuperar um pouco de vida também, então a troca sai melhor pra você, vamos dizer assim, tá ligado? Então, então você farma mesmo com o Q e recupera a vida com isso. Beleza, depois eu peguei aqui o Maré de Sangue, Maré de Sangue quando você ativa a skill nesse raio de ataque aqui, todo campeão que tiver dentro desse raio de ataque vai tomar o dano, né, da skill. E... quanto mais você usa esse skill, mais ela gasta vida, né, pra você utilizar, porém ela amplifica o seu roubo de vida, né, velho, o seu roubo, o seu vampirismo mágico. Então, quanto mais destaque você tiver, mais vida você vai regenerar e mais dano você vai dar também. Porém, você vai gastar muito mais vida do que se você não ficar usando ela, né. É bom depois que você fecha um pouco de vampirismo, você ficar estacando, porque você vai ter sempre um pouco de regeneração quando você usar a skill, então o gasto de vida dela vai compensar, tá ligado? Vamos dizer assim, não vai ter tanto gasto de vida nesse Paraná aí. Fiz de bala, ela já gastou os dois points dela, eu já gastei o meu único, mas, em compensação, eu tô com um pouco mais de vida. Eu não vou pra cima porque ela tem aquela skill de coisa, e eu prefiro ficar farmando aqui de leve de boa. Tô com... também com... é... teleporte, então eu posso ir na... na lane. Voltar na base, né, pra fazer... comprar... justamente comprar o vampirismo mágico que eu quero, né, que são dois... é... que tem aqui, revolver extech, né. São precisos de um pouco mais de cenzinho de gold pra poder comprar esse item. E aí eu vou dar aquela farmadinha de boa aqui, e a gente fecha o item e volta, tá ligado? Posso voltar no teleporte, ou se você achar melhor, não. A gente não volta no teleporte, na verdade. O cara vai tentar me pegar aqui, vai tentar me bater, mas não tem problema. Beleza, eu consegui o gold que eu queria, 760. É 765 pra eu fechar o revolver, então já vou na base direto. Eu posso voltar no teleporte, já que ela gastou o dela, eu posso ir andando, né, velho. Só que nesse caso, como ela gastou o TP dela, eu vou gastar o meu também, pra eu não acabar perdendo tanto farm assim, né. Eu tô com 25 de farm, ele tá com... 19, né, então eu tô na vantagem. Vou comprar um potinho, ele comprou um. Ele vai ter... ele comprou dois, né, no caso. Eu vou dar o TP na torre, porque o TP na torre, ele diminui a redução do tempo de recarga, né. Ou... redução do tempo de recarga, não. O tempo de recarga, né, da skill. Da... do... feitiço, né, de invocador. Em... 60 segundos, então isso ajuda demais, né, velho. TP, né, velho. Já que tem um cooldown alto pra cacete. Vamos lá. Depois eu peguei o W aqui. O W é poça de sangue, você se transforma numa poça de sangue. E quando você tá numa poça de sangue, você não pode ser atingido pelas inimigas, né. Então isso ajuda pra cacete, porque você deve ter uma poça de sangue aí, ó. Ele virar uma poça de sangue, botando moral. Beleza. Agora sim, como você já fechou a... O revolver, né. Você já tem vampirismo mágico. Você pode usar o E enlouquecidamente. Assim, claro, usar nos bichos, né, velho. Porque esses skills você pode usar só pra cacar mesmo, sem pegar em ninguém. Mas você pode usar ela doidado, porque você não vai gastar tanta vida. Independente de quantos stacks você tiver, se você acertar os minions, você vai recuperar bastante vida, né, com ela. Enquanto mais minions pegar. E vai amplificar o seu negócio. Então você tem que estar sempre usando ela, tentar deixar os 4 stacks sempre. Pra amplificar esse vampirismo mágico. E o Q, por exemplo, tá ligado? Ele vai curar mais vida. Então... Sempre usando para se manter no sustento. Beleza. O bom é que é um skill que ajuda pra caramba na hora do farming, porque ela dá um dano muito bom, por sinal. E olha, tem uma Lysvaca aqui, doida pra brincar. Vamos ver, caramba, Lysvaca. Eu vivi! Será que ele vem? Deixa eu ver se ele vem. Ah! Filha da mãe, ele gastou flash. Eu não contava com esse flash. Eu devia ter saído. Na verdade, eu não consegui dar o ataque básico, né, velho? Pra sair ali de boa. Ele me jogou pra cima e aí, né, ele flashou com a coisa. Tá bom. Eu pensei que ele ia vir andando e aí, né, eu não ia me lascar tanto. Mas enfim, peguei uma kill. Morri à toa, sim, não era pra eu ter ido. Mas se a ideia da jogada dar certo, eu matava ele fácil. Porque, tipo, era o E e o Q. E aí, um ataque básico matava. Eu consegui dar o E e o Q. Porém, meu ataque básico não saiu. A menos até onde eu lembro que foi isso. Então, eu consegui só dar o E, não consegui dar o Q. Mas, não tem problema. Já fiz o Codex Demoníaco. Agora eu tenho mais 30 de AP. Mais 10% de redução de tempo e recarga. E olha só, de vida adicional eu já tenho 140. Então, eu tô em 1084 de vida no level 6. Fazendo AP. E... Isso me dá uma vantagem um pouco mais de sustain na lane, tá ligado? Já que eu gasto vida, por exemplo, ela tem 1119. Porém, ela fez Cristal de Rubi. E que dá aí 150 de vida, né, velho? Eu tenho a mesma quantidade de vida, praticamente, que ela. Só que sem precisar buildar a vida, tá ligado? Então, isso é muito bom. Lembrando que quanto mais inimigos tomarem a sua skill, ainda mais regeneração você vai ter. Então, isso é muito bom. Porque você vai ter muita regeneração devida. Show de bola. Não vou gastar meu potinho, porque eu posso recuperar a vida só no meu Q aqui. Olha só que bonito, velho. O ruim é que ela vai ficar fazendo isso direto, né? Então, tem que estar sempre destacando o E. Pra aumentar a minha regeneração de vida. E eu ficar sempre de vidinha cheia na hora de brincar com ele, né, velho? Deixa eu dar uma brincadinha. Que bonito. Opa, errou! Eu não sei se a vaca vai voltar aqui. Provavelmente vai, porque eu tô avançado pra cacete. Mas, compensação... Opa! Eu vou até ficar aqui já. Uuuuh! Ui, ela me bateu! Pega a bunda! Bom, você tava sem ult, então, infelizmente, eu não consegui matar ela. Mas, compensação, se eu tiver range pra minha ult aqui, eu, agora que eu tenho a ult, na verdade, eu consigo brincar com ela um pouquinho. Mas, provavelmente, eu não voltei, então, eu vou ficar só de boa também. Na torre, tentando avançar aqui um pouquinho. Mas, provavelmente, ela vai vir no TP. E... Opa! E se ela vier no TP, eu me lasco, né? Mas, o meu TP já tá de volta. Então, eu posso destacar isso aqui, ó. Pra ficar boa. É um skill que tem um cooldown muito pequeno, esse maré de sangue. E isso... É muito bom, porque você vai destacar muito rápido. E, por exemplo, tem minion na lane. E você recupera a vida muito mais rápido ainda, tá ligado? Tô com 700 de gold. Dá pra fechar meu... Livro de não sei o que, mas não sei o que. Vontades ancestrais. E com as vontades ancestrais, aí, caceta. Tá rolando treta, velho. Vai morrer. Eles estão dando do TP no bot. Não vai morrer o ninguém. Não vou gastar meu TP mandando pra lane. Porque a minha wave tá muito avançada. Até eu chegar aqui... A lane dos minions deles estão ganhando da minha. Então, quando eu chegar, a wave vai estar mais ou menos por aqui. Fica de boa. Se eu gastasse meu teleporte, seria meio que inútil, tá ligado? Não tem ward avançada. Então, tem aqui na tribush. Mas, até eu chegar na vane ali, não vai ser muito bom. Vou gastar meu teleporte à toa. Já que eu já tô quase chegando na lane. Se eu tivesse na base, eu até tentava. Mas, como eu tô na lane, não rola. Eu vou perder muito farm pra uma jogada que eu não sei se vai dar certo, tá ligado? O que é bem provável de não dar. Então, nesse caso, é melhor deixar pra lá. Tudo bom. Ah, tô com dois stacks. Não tem minion nenhum. Aí, apareceu um minion. O bom é que tem um range legal, essas duas skills. Então, você pode... Você comba, né? Facinho. E, perdão, EQ nele. E isso... Te dá uma regeneração de vida muito boa. E um damage bom, tá ligado? Não é uma mesma medida. Então, olha só. Ela me bateu, me acertou a skill. Usei meus duas skills ali na wave de minion. Acabou. Que eu me recuperei inteiro, né, velho? Entendeu? Que gostoso, maravilha. Ah, sim, galera. Deixa eu falar da minha ultimate. O nome dela é Mopraga. Quando você usa a skill, o cara fica marcado, né, por 5 segundos. E, durante esses 5 segundos, ele vai tomar 12% de dano extra, né? Eu acabei lutando nela ali, mas não dei nada. Ao menos, eu tirei ela da lane e ela tá sem teleporte. Eu vou ficar de boa pra farmar e avançar, né, velho? Mas, então... Ei, cacete, vamos... Tá com vida ainda, vaca puta! Tu não tomou damage, não, doida? Bem que tem quase dano nenhum, então... Whatever. Mas, então... É... Mas, então, deixou o cara marcado, né, ele toma 12% de dano adicional, né, mais dano ele vai tomar, enquanto tiver com essa marca. E, depois de um tempo, essa marca explode e dá um dano mágico no cara. Basicamente, é isso. É, é só isso mesmo. Uh, valeu, falou! Por isso que é essencial você fazer de primeiro item pra ele esse revolver, ou vontades ancestrais, pra você ter esse... Como é que diz? Ter esse... Sustain, né, absurdo, Sem gastar nada, né, porque ele só gasta vida nas skills. Então, você fica com um roubo de vida, né, você não gasta nada. Você só dá damage e recupera vida pra te dar os damage. O problema é que, né, tem um cooldown... Por mais que seja pequeno, não é o suficiente pra você, sei lá, matar, dar uma chegada pra lá, tá ligado? Eu tô bem avançadinho, pra falar a verdade. Beleza, eu matei ela. Pega a bunda! Não! É, cacete, se ela me sepultasse ali, eu morri. Tá de boa, ele não quis me sepultar. Gastei meu ult, não. Gastei meu flash, né, pra falar a verdade. Achando que daria alguma coisa, mas não dei nada. Porém, eu vou conseguir bater na torre. Suça. E amarradão. Não sei se ela vai querer vir. Oh, vagabunda! Morre, desgraça! Morreu! Morreu, mas eu morri também, né, acabei tomando esse kill ali. Mas o desafio que eu queria era matar e pegar as kills e ficar bolado. Tô com 2k de gold, 2k é muito k. Acabou que eu morri, né, pra ela, mas... Dá nada não. O que que eu posso fazer com esses 2k de gold, não é, velho? Eu posso... Fazer minha botinha. E com os 1.300, eu posso fazer... Oh, fã, a gente já parou de rushar a zona, mas eu acho que eu não vou fazer isso, não. Vou fazer Tormento de Leandre. Vai me dar vida, vai me dar AP. E vai me dar um bônus nas minhas passivas, não é, velho? Ah, acho que eu vou dar um TP aqui. Vou não, vou não. Agora, se eu tô com 111 de farm, ele tá com 57, consegui adiantar bastante, né, a minha lane do cara. Ele não tá conseguindo farmar, mas eu vou conseguir pegar ele agora, dar uns quebra nele. Vou sim, que eu sou doida. Opa, ele foi. Beleza, ele avançou, aí eu vou. Não apropriadamente chamada. Ó, trocou. Vagabunda! Sobe mesmo, sobe mesmo, valeia. Ela desceu. Essa vagabunda quer me pegar, velho. Deixa eu sair. Porque provavelmente ela não vai vir sozinha, é isso que ela não me aguenta, então... Só sai, velho. Vamos unir nossos esforços. Só sai, cacete. Por favor, eu posso sair... O cara vai ficar ali, vai morrer. Eu vou botar a culpa em mim. Ei, caceta! Ah, eu morri, bugabunda! Não, ela é minha! Tá bom. Só de raiva, eu vou roubar esse doido aqui. Tá show, deu pra ficar de boa ali. Ah, vamos ver se ele vai deixar pra mim. Vamos ver se ele vai deixar pra mim. Deixou, não! Joga, tava tudo em condal. Como eu falei pra vocês, o condal é pequeno, mas na hora que você precisa, ele tá em condal. Tá bom, foi o Orph, eu peguei uma aqui, o Ari pegou uma também. E agora a gente vai levar a Tony. Acho que esse jogo vai ser muito fácil, já tá acabando já, né? O botnime ganhou, o midi ganhou, eu ganhei. O jungle ganhou, ele ganhou todo mundo, tá ligado? Então... É isso, mas dá pra vocês verem mais ou menos como é que funciona o Vladimir. Ah... Eu já tentado gravar uma partida que deu pra explicar bem direitinho as skills do cara, mas deixa eu te falar o que aconteceu. Ah, meu topo tava ficado, tá ligado. Meu topo tava contra mim, tá ligado. Tá, né, velho? Tá, né, velho? Separa o cacete aqui. Eu fui falar com vocês, acabei entrando ali, tomando stun, tomando neto, tomando tudo. E aí, vai dar ruim. Beleza. Deixa eu fechar isso aqui. Quanto mais rápido eu fizer o Tormento de Leandre, mais eu vou dar dano baseado na vida, né? Como eu tenho um cooldown pequeno, então é bastante útil, né, esse item, porque o seu W dá dano por segundo, o E e o Q tem um cooldown baixo, né, velho? Então você vai tá sempre dando as skills e sempre dando da major, né, velho? Nada foi do nada. Olha lá, se ele tem aqui, rolou não. De bola, os caras levavam lá. Vou dar um tempinho agora no mid. Por que que eu vou dar um tempinho no mid? Pra farmar essa wave gigantística que está chegando aqui. E ficar feliz da vida com esses farms, né, velho? Que bosta que farmei um pouquinho. Mas enfim, eu farmo mais com essa aqui, ó. Dá muito mais damage. É muito mais bom lá, velho. É um skipo daí. Ui, droga, formou errado. Deixa eu de bala lá. Mas depois de upar isso aqui, a gente vai pro Davo, né, que é o que falta. E vai ficar maneiro. Opa, quase enchendo os stacks ali, então você usa a skill pra poder dar damages. Tudo na vida, velho, se resume a dar damages. Farmei tudo. Os caras vão querer lutar ali. Acho que eu vou pra luta também, que eu quero pegar uma skill. Será que os caras estão matando todo mundo? Então, deixa quieto, vou levar a torre. Vale mais a pena fazer o objetivo do que pegar a skill. Enquanto isso, eu vou destacar meu E aqui. Porque eu esqueci de continuar destacando ele, né, velho? Então, está sempre... É, tem um tempo de duração pequeno, né, velho? Isso acaba ferrando um pouquinho na hora da... Dos stacks, de você, tipo, perder a tensão no jogo. E parar de apertar... Oh, vou fazer o stack. Vai dar ruim, mas tá doido. Ah! Vou ficar por isso mesmo. Opa, vaca chegou ali, vacão. Não sei se o vacão vai querer brincar, vai não. Vamos sair. Vou chegar aqui agora com as amizades. Se as amizades está aqui para brincar, a gente brinca também. Consegui matar um. Nossa, velho, tá tancando demais essa vaca Meu Deus, vaca Não Peguei aqui o que eu queria Ih, vou voltar Meu Deus, olha o rende dessa torre, velho Na moral, não se faz isso não, velho Vai de boa Os meninos levaram embate Levaram embate, a gente vai levar aqui no meio Ah, o time deles deve estar chegando para defender agora Ou já desistiram da vida mesmo Acho que eles desistiram da vida Não querendo, óbvio, que acabe tudo Dominando Rapaz Sua equipe destruiu o monitor Não Vagabondo Não Mas é isso, galera Espero que você tenha gostado do vídeo Provavelmente vai rolar o seu rende agora Ou os caras vão fazer os parabéns Ou não Sepultaram o colega Não Não, era para mim Só que uma ataque speed É muito bosta Mas enfim Se você tenha curtido Espero que tenha dado para ver Como funciona o Vlad A mecânica dele O que é maneiro você fazer Basicamente é É aqui, é aqui, é aqui E quando a vida ficar bonita Você vai lá E, né Bota para lascar Maravilha Quero recuperar de novo Acabou o joguinho Sua equipe destruiu 4.000 de gold Pronto para brincar Hum, morreu Ai, que delícia Vem cá, vaca Vem cá, vacinha Ele vai querer me empurrar Ah, beleza Bom, galera Esse é o vídeo do Vlad Para vocês terem curtido Um beijo do coração Até a próxima, né Um chute no pescoço Um abraço na canela Fui! Fui!